É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinha excelente Se colocando e se joga pra gente Avalia sim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando O que é rico? Mas tá tipo o covo O lavazinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Tem que desce o bumbum Vai mexe o bumbum Tem que desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando Com o bumbum Com o bumbum Mas tá tipo o covo Com o lavazinho Com o bumbum E aí, fioce